O Salmo 139, versículo 12, diz assim, Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Esse Salmo continua e o salmista pede para que Deus, que nos sonda, que conhece nosso íntimo, tire da gente aquilo que tem de ruim e que essa seja a nossa oração, que a gente não queira esconder nada de Deus, porque nada fica obscuro diante de Deus, Ele nos conhece profundamente, então a gente pode e deve conversar com Deus com toda a nossa franqueza. A Bíblia fala que a gente precisa, quando quiser conversar com Deus, ir para o nosso quarto, para o nosso secreto e abrir o nosso coração. Ele conhece o nosso coração, mas em sinal de humildade, a gente fala para Ele e a gente suplica para Ele. Talvez hoje você esteja sentindo uma dor muito grande, talvez até por consequência de algo que você tenha escolhido fazer. A gente experimenta consequências que às vezes são duras. Peça a Deus para te dar força. Talvez você esteja sentindo o peso da sua escolha como algo muito ruim, seja se sentindo em dívida, peça perdão, peça que lhe será dado. Conta para Deus o que é que você precisa, porque Ele te conhece. Ele de longe entende o seu pensamento. Confie, Ele sabe exatamente o que você precisa, mas peça para Ele com toda a sua verdade e com toda a sua humildade. E deixe Deus agir na sua vida, porque o agir de Deus é que transforma e deixa a nossa vida cada vez melhor. Acredite e vem junto, tá bom?